Foi de festa em Bombinhas, é que o Saragaço reuniu 14 ranchos de pescadores para comemorar o fim da safra da pesca artesanal da Tainha. O evento reuniu em torno de 5 mil pessoas, com muitas competições entre pescadores e claro que a NDTV esteve lá o balanço geral com a nossa equipe. Esse é o Saragaço. A festa que acontece na cidade de Bombinhas leva esse nome porque tem um significado por trás. Uma bagunça, mas que no final dá tudo certo. O evento marca o fim da temporada de pesca artesanal da Tainha e reúne estaleiros para comemorarem e competirem entre si. A gente junta os ranchos de pesca que são as equipes e faz essa gincana com eles. Isso serve para fortalecer os ranchos, evidenciar mais a pesca, as canoas e também os pescadores. O nosso diferencial é a união que a gente faz entre os amigos, a competição. Eles competem não só com as canoas, mas com habilidades deles, habilidades das crianças, das mulheres de pescador, habilidade de limpar o peixe. Então é muito lindo de ver. Durante os 5 anos de festividade, mais de 40 canoas artesanais passaram por aqui, assim como mais de 450 camaradas. Ou seja, aquelas pessoas envolvidas com a pesca artesanal. Mais de 60 provas aconteceram por aqui. Na edição de 2022, foram 20 competições e mais ou menos 5 mil pessoas que passaram durante os três dias de evento. Por falar em provas, tem para todas as idades. O Carlos Eduardo tem 14 anos. Ele conseguiu, em uma das competições, ser um dos campeões. Foi muito legal. Eu gosto de pescar e eu peguei bastante peixe também. Já o Kenko se destacou na prova que é considerada pela organização uma das mais difíceis. Uma corrida de canoa por 10 quilômetros no mar. Todo mundo criou uma grande expectativa com relação a essa prova, por ser a primeira. E até então, não se tinha nem como montar uma estratégia de prova. Mas eu e meus guris do rancho, meus camaradas, a gente tentou treinar durante dois dias, assim, para poder saber qual é o melhor resultado que a gente podia ter nessa história toda. Foi muito interessante porque, assim, todo mundo pegou para valer, sabe? Sabe aquela coisa que todo mundo chegou e juntou? Não, é nós e vamos ganhar essa prova. Na última edição, o vencedor foi um rancho do Mariscal. A preparação, segundo eles, começa durante a safra. Enquanto pescam, já estão se preparando para as competições. A gente já, durante a pesca da tainha, né? No mês de maio, junho, a gente já dá os lances na tainha, né? Vários lances, ali já vai dando um preparo físico. E quando chega próximo da etapa, a gente faz uns dois ou três treinamentos de cinco, seis quilômetros para chegar no dia, poder aguentar os dez quilômetros de corrida. E mesmo quem não trabalha mais no ramo da pesca, participa como uma forma de homenagem à família, que um dia foi de pescadores. Eu cresci na pesca. O meu pai era pescador, agricultor. Meu pai morreu em 78 e nós sempre tivemos no meio da pesca, a pesca de rastro e a pesca de tainha. E a pesca de tainha é uma coisa assim, maravilhosa. Tem gente que não participa das provas, mas vem para assistir e, claro, curtir a festividade. Maravilhosa. Todos os anos eu participo, sempre gostei e nunca vou deixar de vir, lógico. E teve até turista que veio do Paraná só para aproveitar o evento. Eu não sou daqui, eu moro em Guaíra, no Paraná, mas é a segunda vez que eu venho aqui. Isso é maravilhoso, aqui é um paraíso. Eu nunca tinha visto isso aqui, achei ótimo. É uma festa animada, entre família, pescadores. Isso é uma motivação, é uma coisa maravilhosa. Isso é um paraíso para eles. Isso é um paraíso.